Música Sejam bem vindos, com este vídeo nós vamos atender Maria Aparecida na Bahia, Lúcio Mendonça no Ceará, Santiago Menezes aqui em Pernambuco, Paulo Sérgio Santos, também em Pernambuco, e Esmeralda Anacleto, que mora na Paraíba. Eles perguntam sobre a aprovação de um projeto no Congresso Nacional sobre proibição de corte de água, luz que telefone, na sexta-feira e em fim de semana. Eles gostariam de saber o teor deste projeto de lei, porque eles pensavam que a proibição era para qualquer dia, ou seja, não seria permitido cortes de telefone, água e luz durante a pandemia. Na realidade, o Senado aprovou, segunda passada, dia 25, um projeto que proíbe o corte de serviços básicos, como água e luz, nas sextas-feiras, nos fins de semana e nas vésperas de feriados. É o projeto de lei 669, barra 2019. Isso quer dizer que, nos outros dias, o corte pode ser feito. Na realidade, não mudou muita coisa. Foi muito oba-oba, muito blá-blá-blá, como se diz, para pouca coisa. Cidadão não terá o corte feito na sexta-feira, mas a companhia pode cortar já na segunda-feira. Quer dizer, se o cidadão não teve o dinheiro, por conta da pandemia, para pagar na sexta-feira, provavelmente também ele não o tenha na segunda-feira. É um tipo de projeto que não vai atender os anseios da população, principalmente a população de baixa renda. Segundo o autor do projeto, o senador Everton, do PDT do Maranhão, os consumidores inadimplentes acabam penalizados por não conseguirem pagar a conta para a relegação imediata nesses dias. O que acontece é que o cidadão não tem dinheiro para pagar a conta e nem para a relegação. O senador diz só sobre a relegação. O cidadão não tem dinheiro para nada e muitos não têm dinheiro nem para comer. Com o compromisso do governo, a relatora do projeto, que é a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, retirou do projeto o fim da taxa de relegação, para dar um prazo para que as concessionárias limitem o valor da cobrança. A proposta segue para a sanção presidencial. Na realidade, o corte pode ser feito, só não pode ser feito nas sextas-feiras, nos fins de semana e na véspera de feriados. Isso de acordo com o autor do projeto, o senador Everton, é porque o cidadão não teria dinheiro para a relegação e passaria esses dias com a luz cortada. Como dissemos, o cidadão não tem dinheiro para a relegação e não tem dinheiro para o pagamento da própria conta. E muitos deles, milhares, até milhões, não têm dinheiro nem para comer. Esperamos que com este vídeo tenhamos atendido aos nossos amigos. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.